Olá, eu sou a Toropônia Salles e hoje eu vou fazer para vocês mais um daqueles vídeos de mitos ou verdades. E esse vai ser especial sobre unhas. Primeira pergunta, para quem tem alergia ao esmalte, usar por baixo uma base hipoalergênica resolve o problema? Isso é um mito. Quando a gente usa o esmalte, mesmo sendo por cima da base hipoalergênica, ele acaba tendo contato e acaba causando alergia. Segunda pergunta, quando a gente empurra a cutícula ao invés de retirar, isso é melhor para as unhas? Isso é uma verdade. Quando a gente retira a cutícula, a gente está tirando a proteção natural das unhas. Então o ideal, quando for fazer as unhas, é só empurrar a cutícula e não retirar com alicatina. E manter as unhas umedecidas pode causar doenças? Isso é uma verdade. Sempre que a gente tem algum ambiente mais úmido, podem proliferar vários fungos naquela região. Então isso favorece o aparecimento de micose nas unhas. Usar luvas de borracha enfraquece as unhas? Isso é um mito. Na verdade, usar luvas não enfraquece absolutamente em nada e não causa nenhuma doença, nenhum problema para as unhas. Bom, espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem esclarecer algum mito ou verdade referente a unhas, deixem aqui nos nossos comentários. Não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto